Eu não estou entendendo o que é esse cheba, desculpa, esse cheba aqui, em casa grita no ouvido do outro, está aqui lá, presta atenção de eles cantarem, apesar que eles estão bem colados, né, a gente fala, mas é um palmo de impereza, né, eles não vão, eles vão cantar assim mesmo, está muito difícil, é um palmo de impereza, tem que ser. É isso, é isso, é isso, é isso que é uma ordenação, é, mas seria o que é se não tem ator no batismo, é, é o do outro, justamente por isso, é abrir um pouquinho, eles vão cantar, né, pegar um passado, hoje meio fraco, é um abraço. Ah, se depender de mim, você não vai preso, não, cara. Dá pra pagar mais, né? Não, dá. Dá pra pagar mais, né? Dá. Aquele é o aumento, o peso de doença? Ah, é? Ah, é? Dá pra pagar mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL